E a Polícia Civil de Arasatuba investiga a hipótese de Rojões terem atingido uma empresa de produtos de limpeza ontem à tarde. Nós mostramos esse caso, inclusive. O prédio pegou fogo e por pouco não atingiu outras casas ao redor. A fumaça podia ser vista de longe. O fogo começou durante a tarde e se alastrou rapidamente por toda a loja. Equipes dos bombeiros ficaram durante todo o dia no local e tiveram bastante trabalho para apagar as chamas. O trânsito precisou ser interditado e moradores deixaram as casas pelo risco do fogo se alastrar. A estrutura do prédio ficou comprometida e os produtos de limpeza ficaram destruídos. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um laudo deve ficar pronto em até 30 dias e vai apontar as verdadeiras causas do incêndio.